Sabe o que é ser coerente? É quando aquilo que você pensa vai ser igual àquilo que você diz, que é igual àquilo que você faz. Não é fácil chegar nesse ponto, mas quando os nossos pensamentos se alinham com as nossas palavras e se alinham com as nossas atitudes e com as nossas ações, aí a gente descobre que está conectado com a gente mesmo, com a nossa essência. E é isso que vai fazer a gente feliz. Cada ação que você faz vai refletir o que você diz. Isso vai te trazer leveza, paz de espírito. Porque se você diz uma coisa e faz outra, você não está enganando os outros. Você está criando uma dissonância, uma divisão dentro de você mesmo, criando uma quebra, uma rachadura que com o tempo forma um fosso dentro de você, mesmo que você não perceba. Você vai se fragmentando, se quebrando em pedaços e não consegue mais conciliar essas partes contraditórias que vão permanecer em permanente conflito. A coerência não é só a retidão de caráter, é o alinhamento entre seu corpo, sua mente e seu espírito. Pessoas que dizem uma coisa e fazem outras, mesmo sem se importar de serem hipócritas, acabam alimentando um forte conflito interno que inevitavelmente vai prejudicar a saúde e a paz interior. A coerência dá muito menos trabalho, faz bem e é o melhor caminho para alcançar a plenitude.